Olá meus amigos, um ótimo dia a todos! Pessoal, hoje eu compartilho com vocês o sisteminha do nosso amigo Paulo Ribeiro lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais Grande Minas, né pessoal? Eu tenho uma pitadinha de mineiro aqui no sangue, tá? Meu pai veio lá dos lados, lá de Biguá Barreirinho, Delfim Moreira veio lá daqueles lados lá então a gente tem um pouquinho de mineirinho no sangue Ok pessoal? Pessoal, galera, então é o seguinte, né? O Paulo Ribeiro montou o seu sisteminha tá lá iniciando, fazendo lá o... todo aquele início que todo mundo faz, né pessoal? Então ele nos enviou o vídeo e hoje estamos compartilhando com vocês aqui, tá? Assim que passar o vídeo a gente vai fazer algumas observações, ok pessoal? Então bora lá conferir o vídeo do nosso amigo Paulo Ribeiro lá de Minas Gerais Bora lá pessoal! E aí Paulo, Paulo Pinto, beleza? Aqui é o Paulo do Vale das Acácias, Ribeirão das Neves Paulo Ribeiro Pois é Paulo, através dos seus vídeos eu consegui fazer esse sistema aqui, ó é um sisteminha pequeno experimental pra fazer um teste ver se dá certo e só tem coisas recicláveis vou mostrar pra você aqui aqui já nós temos o decantador temos esse decantador aqui que é o decantador dos seus vídeos aí olha tá até isso aqui eu não jogo fora, tá? isso aqui eu coloco nas taiobas que eu tenho ali no chão seguindo aí os seus conselhos aí e aqui, Paulo, eu reciclei uma geladeira fiz dela uma cama de cultivo olha as taiobas aí que coisa linda aí, ó não são grandes igual a sua não, mas essa daqui, o talo dela é mais curtinho a sua aí é da gigante e aqui tem um detalhe como aqui em Minas tá chovendo muito olha a cor da folha dessa taioba olha pra você ver ela tá um verde, tá vendo? só que essa daqui já tá amarela então, o que que acontece? a chuva tá lavando, tá tirando tá lavando o sistema e aí as folhas começaram a sair amareladas eu não tô usando o quelato de ferro por quê? como eu sou marinheiro de primeira viagem eu tenho medo de ficar colocando qualquer produto químico aqui então, a questão do ferro aqui eu tô colocando sulfato ferroso eu tô pondo por conta própria não vi vídeo nenhum não vi ninguém dando dica de pôr isso aí e o resultado é esse aqui, ó uma das folhas mais antigas antes da chuva essas folhas aqui, ó que essa folha aqui é depois que começou a cair chuva lavar o sistema aí o ladrão lá joga bastante água fora então a biologia que tá aqui ela tá sendo lavada e jogando fora com essa chuvada que tem aqui em Minas e o que que eu faço? aqui tem as torneirinhas, né? eu coloquei registro de 25 né, fui no seu conselho não coloquei aqui as torneirinhas pretas coloquei aqui eu venho aqui e coloco dois comprimidos de sulfato ferroso em cada em cada registro desse aqui eu coloco ali em cima da abrita e ele vai dissolvendo aos poucos é... o que que acontece? se o sulfato ferroso faz bem pra mulher grávida faz bem pra criança acredito que não vai fazer mal pros peixes e o resultado é esse aqui, ó certo? olha aqui pra você ver a muda do maracujá essas duas folhas foi quando começou a chuva aqui foi antes aqui já tá ficando verde de novo porque eu tô colocando sulfato ferroso certo? aqui é meu filtro o filtro biológico e aqui meu sistema ficou um pouco diferente por quê? eu não tenho essa bomba de cinco mil litros oito mil litros horas é... a bomba de máquina de lavar ela... ela não aguenta muita coisa ela é fraca então o que que eu fiz? em vez das camas de cultivo da descarga lá na caixa dos peixes eu não consegui manobrar o sistema fazer isso aqui devido a bomba então dá descarga no filtro o filtro vai joga lá no samper e do samper a bomba pega e joga na caixa dos peixes olha aqui a qualidade dessa água olha cristalina olha só dá pra enxergar lá o saco de cebola olha que coisa tá tendo até uma descarga aqui agora que é dessa cama de cultivo aqui ó e aquele oxigênio que você fala que tem que ter no... no... no samper olha aqui vai ter duas vezes que ela tá aqui oxigenando e depois cai de novo lá então a água tá... tá batendo bem... tá... tá movimentando bem isso aqui é a outra cama de cultivo que eu fiz com aquele... é... tem aquele nome daquela grade de ferro aí que você usa aí eu esqueci o nome disso aqui eu cortei ele mais ou menos desse tamanho mas ele é muito moleno então ele ficou meio... meio feio aqui mas tá servindo aqui a gente já tem... é... eu não gosto muito não mas a esposa ama isso aqui o giló já tá com... com florzinha ó... soltando flor é... tá bem verdinho, tá vendo? bem verdinho tem algumas folhas amareladas aqui mas é por causa da chuva que tá lavando o sistema então tá indo... o ferro que eu tô pondo tá indo todo embora uma coisa que eu acho, Paulo, que você pôr no seu sistema aí você vai ter sucesso eu ganhei... eu ganhei duas mudas de... de uva isso aqui é aquela uvinha roxa, uva rosada e olha só que beleza, olha ela tá aqui uns 28 dias daqui pra cima esse desenvolvimento daqui pra cima é dos 28 dias ela chegou daqui pra baixo chegou esse talinho aqui, ó ganhei duas mudas coloquei uma numa cama de cultivo e uma de outra, porque... vai que uma quem tem duas tem uma, né? então eu já tô meio na roia porque ela já tá soltando aqui, ó eu tenho que dar um jeito de fazer um estaleiro aí pra frente pra... pra ela nós vamos fazer um estaleiro essas alface aqui já tá em média de 20 dias que tá aqui tem uns 20 dias uns 20 dias, né? é... temos aqui as mudas de abacaxi aqui no canto essa coisa linda, maravilhosa aí, ó eu vou tá repondo o ferro aqui, né? é... desse jeito esse negócio do sulfato ferroso eu que tirei da minha cabeça não vi na internet entendeu? é... topona aí tá dando certo não tá... os peixes não... não tá dando problema com os peixes essa caixa aqui é aquela caixa de amianto o que que eu fiz? eu passei o imperbelizante por dentro esse imperbelizante que eu passei foi pinche mesmo e depois do pinche eu passei nata de cimento não era pra pôr peixe mas acabei colocando peixe era pra pôr lemnas aí eu coloquei aqui duas pirarara coloquei... dois bagri e coloquei aí uns... é... como é que o nome? lambari lambari coloquei uns lambari aí pra eles brincar um tiquim tem dois cascudos também pra manter a caixa limpinha e a água é isso aí ó dá pra enxergar as pedras lá no fundo é... a água... esse sistema de... de... agroponia é... é uma maravilha a água fica limpinha entendeu? esse também é o motivo que eu não... quero usar o pelato de ferro se não tiver jeito eu vou usar mas eu vou fazer de tudo pra não usar fiz até uma composteira já tem uma composteira pronta também pra tá... é... completando aí as vitaminas pras plantas e aqui é meu sample aí antes da água cair aqui aqui eu tenho outro filtro com saco de cebola, brita e aquela manta... eu esqueci o nome daquela... aquela manta branca eu esqueci o nome dela e a água é isso aqui ó limpinha olha água transparente muito limpa mas muito limpa mesmo a água maravilha e aqui é a caixa dos peixes vamos ver se os peixes comem olha só que maravilha isso aqui é meus peixes olha só aqui são carpas tilápia tem quatro pacu eu vou tá separando aí é... tirando os pacus e os lambaris daqui porque eu acho que não é uma boa ideia deixar aí dentro ó tô achando que os pacus estão... mordendo os peixes eu vou tirar eles daí deu pausa? deu pausa e aí e aí a salinha de máquina no meio aqui no meio aqui nós temos o compressor de duas saídas é... que eu coloquei para auxiliar a oxigenação aqui eu tenho a bomba de máquina de lavar aqui eu tenho outra tenho outra bomba aqui de máquina de lavar porque se uma queimar eu já tenho outra é só ativar ligar ela e outra coisa aqui é... 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 as ventoinha a... ventilação essa caixa preta aqui é uma fonte de computador que comanda os ventiladores certo? e eu tenho aqui também a bateria no break se caso eu estou viajando uma falta de energia entra o no break aí certo? eu... esse no break aí é um dos mais fraquinhos que eu tenho aqui ele deve ser 300 VA e comanda esse sistema muito bem eu tenho mais dois no break ali que é de... de... que fica na reserva e é isso aí meu sistema é esse aí é... esse sistema aqui eu e minha esposa que confeccionou esse sistema olha só como que ele é é... bem bacana se eu quiser tirar aqui ó isso aqui funciona assim ó ele fica desse jeito porque os peixes pular aí a vontade não correr o risco de cair no chão e aqui eu tenho essas presilhas essas presilhas elas vai aqui ó eu prendo em volta eu ponho essa presilha aqui essas presilhas vai segura aqui travando e não fica nenhuma greta pro peixe pular aqui é uma caixa de mil litros que eu tenho só alevinos alevinos criado aqui mesmo nasceu aqui mesmo a água tá muito verde mas eu acredito que dá pra ver aqui toma muito sol essa caixa aqui mas aí são os alevinos tudo pegando a ração tudo nascido aqui tudo foi criado aqui aí que que eu faço eu pego eles e tiro de da onde eles nasceram e põe nessa caixa de mil litros e essa aqui é a super caixa que eu tenho aqui Paulo que eu te falei ó não sei o tamanho certo dela mas há uma super caixa mas há uma super caixa aqui que eu tenho as primeiras as primeiras tilápia que eu comecei a criar olha só que coisas lindas que estão aí as daqui são bem diferentes do outro sistema lá elas são muito arisca a água tá meio turva mas tá dando pra ver aqui eu tenho as alfaces da água e aqui eu tenho um filtro biológico esse filtro biológico como que ele funciona tem dois canos tem o de baixo e tem o de cima em cima quando começa a sair água isso quer dizer o que? que o filtro já tá saturado já tá na hora de eu limpar o filtro tem que sair água só no de baixo pra não transbordar lá na tampa e derramar água pra tudo quanto é lado a água cai aqui dentro da caixa esse sistema aqui ele tinha decantador e tal mas como eu tô em obra aqui tá no improviso tá no improviso eu tenho que tá limpando esse filtro aí umas duas vezes na semana tem que tá limpando mas é isso aí entendeu? essa caixa eu calculo que ela deve ser uns 5 mil litros é uma caixa muito grande coloquei uma telinha lá pros alevino não ir embora ali tinha um sistema de overflow eu tirei o sistema de overflow e o que eu tô fazendo? eu tô aspirando o fundo da caixa eu prefiro ter esse trabalho aí do que perder os alevino tem bastante tem bastante alevino os que eu dou conta de ir pegando eu vou pegando e passando pra essa caixa aqui olha só como é que olha só que maravilha olha tá aqui praticamente comendo na minha mão olha tem muitos alevino aqui aqui tem esse outro compressor de duas saídas que tá oxigenando aqui e aqui também é o seguinte eu tô na TPA e aspiração de fundo é isso aí Paulo um abraço pra você e o sistema nosso é esse aí então meus amigos como vocês puderam conferir no vídeo enviado pelo nosso amigo Paulo Ribeiro lá de Ribeirão das Neves Minas Gerais videozinho top sisteminha tá top show de bola Paulo um grande abraço parabéns tá ficando top agora algumas observações pessoal que eu quero fazer sobre o sisteminha do Paulo né é o Paulo tá usando sulfato ferroso pra fazer uma certa complementação de ferro no sistema tá eu não indico galera que ninguém use sulfato ferroso tá apesar de como o Paulo mesmo disse se ele é indicado para gestantes que mal vai fazer aos peixes né eu acredito que não faça mal algum mas por exemplo né pessoal hoje temos complementos que a gente pode fazer tipo o próprio quelato de ferro que é fabricado pra isso mesmo pra corrigir a deficiência de ferro no sistema muita gente usa também o chorume feito da composteira orgânica tá e também temos a opção de fazer a mineralização dos ejetos tanto retirados dos decantadores como também do sieve filter né a gente remove bastante sujeira então faz essa mineralização e vai devolvendo essa água ao sistema vale lembrar pessoal que o Paulão tá fazendo o teste ok mais pra frente ele vai passar o feedback pra gente aí e a gente divulga pra galera como é que tá esse teste com o sulfato ferroso ok pessoal outra coisa muito importante que o Paulão tá fazendo são aqueles no breaks né com a pra manter o sistema numa certa falta aí de energia elétrica show de bola o Paulão também tá de parabéns outra coisa também galera muito importante pra quem usa as bombinhas de máquina de lavar né é sempre muito importante você ter uma reserva pifou uma você tem a outra pra ir lá trocar e pronto pau no sistema continua funcionando legalzinho outra dica legal também que o Paulo passou foi aquela cobertura que ele fez em cima do tanque dos peixes Paulo show de bola muito bem acabado um abração também pra esposa que te ajudou aí na confecção né ficou muito bom a ideia daqueles clipes lá ficou muito legal mesmo e é isso aí galera sempre utilizando materiais recicláveis o que tiver à disposição tá é muito importante galera a gente tentar utilizar materiais próprios pro sistema pra você não ter que gastar duas vezes por exemplo né mas você tem que fazer montar o seu sistema de acordo com aquilo que você tem no momento de acordo com aquilo que você dispõe com o espaço que você tem né pra começar um sisteminha você olha no espaço que você tem faz alguns rascunhos tá analisa pra depois começar a montar e é por aí que funciona outro parabéns pro nosso amigo Paulo que tá utilizando se não me engano geladeiras alguns tambores né é show de bola é por aí galera por aí que a gente começa sempre tomando muito cuidado com as bancadas pra não ter problema de desmoronamento você via ter ali vazamentos perdas curtos circuitos e por aí vai ok o Paulão também tá com um tanque gigantesco lá com algumas tilápias lá já procriando né ele ainda não tem um sistema de filtragem ideal pra aquele tamanho de tanque mas com o tempo ele vai se adaptando aí vai vai bolando outros sistemas e por aí vai então galera por hoje é isso vamos ficando por aqui pro vídeo né não ficar muito grande Paulão vou copiar também a ideia aí da da parreira tá vou providenciar uma mudinha de parreira pra gente colocar aí galera vamos ficando por aqui grande abraço a todos fiquem com Deus bora tocar o barco galera vamos lá tchau